Na minhas costas, tira ai Tira ai, pô Toca de meta Para que ta bruta, viu mano Rapaz, cê viu ele a passageira que eu rasguei Caiu direto não O cara caiu direto? Não, caiu direto Eu não pego o ricongra não, espera, espera... Logguei um. Da vez o nenê. É naquele pingue ali? Entendido, clica de hora. Ah sim, eu só tinha um lá junto com ele. Só um lá junto com ele, tia. Só tinha um cara só. É um tonto lá. Cadê? Tinha o gas em baixo. Segura um pouco de localização. Dá pra pegar, dá pra pegar. Ixi, tá longe, pô. Eu acho que até lá é perigoso a gente trombar a gente. Quer pegar o ricong agora? Pode pegar o ricong agora. Não sei o que ele vai dar. E tá ali na casa ali, ó. Tá dentro da casa, tá? Tá dentro da casa. Não adianta ir por aí não. Vai dar ruim pra nós. Dentro ali, não pinguei. Eu pinguei bem na cara dele ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Tem gente aqui na esquerda, ali nas costas também. Olha lá, tô vendo um cara ali, ó. Ei, acordei, acordei, acordei. Olha, ele tá procurando, ele tá procurando com alguém. Vou vir aqui pra pegar o ricong. Os caras tão aqui na casa, gente. Vamos lá, vamos lá. Dá apoio pra mim aqui, cadê vocês? Eu tô cumprindo aqui, Greg. Greg, dá uma volta pelas costas, pelas costas, Greg. Volta. Greg, recua. Greg, você tá sozinho, Greg. Eu derrubei um ali, tá? Não, eu sei, eu vi os seus traçantes vermelhos, mas recua. Sobe o morro aqui. Enemio UAV, em frente. Ó, revi. Aí os caras arrochou. Só tem mais um. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Hã? Vamos lá, vamos lá. Rapaz, essa fara. Não, já foi tudo, eu acho. E eu derrubei dois, eu derrubei dois. Tem gente ali, ó. Amigos tão mirando, tão mirando. Tem isso. Tem um time ali, ó. Eles tão fodidos. Tá ruim pra eles. Tá bom, viu? Sniper bom ali. Eu preciso de munição de assalto. Sniper, sniper, sniper. Tem munição. Alguém tem munição de assalto? Sessenta? Pra me dar? Nossa, tem nas costas, tem nas costas. Alguém tem ou não? Porra. É aqui na frente, cara, aqui na frente. Ninguém tem munição? Calma, calma, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma que eu... O Greg, vou deixar aqui, ó. Derrubei, 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 derrubei. Tem gente em cima, tá? Tem cara ali. Tem cara ali. Final deploiamento está instalando. Finita o jogo. Gas está em aberto. Marque a nova zona de segurança. Eu vi, eu vi. Tá ali atrás da pedra. Não, não. Ele tá ali. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tô chegando, tô chegando. Não, não. Não, não. Eu não estou acertando. Eu não estou acertando. Eu não estou acertando. Eu não estou acertando. Ai, bosta. Boa, mano. Caramba, mano. Fica bem, de novo trabalho. Sério. Porra, eu atirei tudo nesse cara aí e eu fui ajudar o Mateus com a MP5, os dois foram descarregados, porque não deu para chegar a tempo. Tem carrinho aonde? Nossa, eu estou com 20 minutos. É, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vou tentar lá trazer vocês. Não, 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 já era. Tem gente lá e tem gente que estou aqui para dar cover para vocês. Tem atira no sniper, Muka, cuidado. Pinga, vocês e eu pinga. Compre uma caixa de munição aqui. Não, compra a placa, compra a placa. Munição ou placa? Aqui ó, fala aí. Munição ou placa? Aqui ó, munição, munição, munição aqui. Ah, blocking, foi mal, guys. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu fiquei preocupado em... Ai, ai, estou tomando lá de baixo. Me quebraram tudo. Rila, filho. Vem aqui por trás. Vem aqui por trás. Eu não tenho placa? Não, eu estou... Aqui ó. Aqui ó, Matheus, eu tenho 5 placas. Pega aqui ó. Vou te dar 3 e vou dar... Ah, não. Beleza, pega Muka aqui ó, também. Já peguei. Sobrou 12 para mim, tio. Eu vou ganhar para cá, hein. Vamos ganhar para cá ó. Dá uma grana, dá uma grana rápido. Dá para grana, dá para grana. Vem. Ah, olha. Ah é, compra a coisa aqui ó. É, mas vamos lá. Pega a placa aí, mano. Compra a placa, Matheus. Aí, Muka, na frente aí, Muka. Eu vou te encontrar. Chegou a Muka. Ah, que desculpa. Ah, que desculpa. Ah, que desculpa. Você comprou a placa? Oh, tem mais aqui na frente. Tem mais aqui na frente. Tem mais aqui na frente. Não, Matheus. Olha lá. Comprei, compprei, compprei. Enfim. 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 Boa, boa. Placa seria agora para dropar, hein? A placa. Ah, não. Tem caixa de placa aqui ó. Oh, caixa de placa aqui ó. Marquinha armor. Caixa de munição, dropei. Munição, munição, munição. Não, não. Não, não. Não, não. Lá da esquerda, lá da esquerda. Derrubei hongrat. Diga, no meio do que a gente vai estar. Não, não. Puxa, é só nós e eles, mano. Que gira. Tô healando, tô healando, tô healando. Tô healando, tô healando. Grouping contact. Poxa, ato attack, man. Vamos, briné. Vamos, briné. Vamos, briné. Esqueirar. Cantabro. Tem, tem, tem! Tem mais um aqui. Tem um aqui na esquerda. Esquerda, esquerda. Direita, 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 direita É só mais um É só mais um É só mais um Top, filho Uau Boa, galera, que partida Essa foi melhor que a outra Parecia Tchau 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 Tchau